Aliás, Estados Unidos também, né? Eles sempre acham que acordos internacionais podem cheirar um pouco como ceder a sua soberania, ministro, é isso? É, sem dúvida, sem dúvida. Mas nesse caso, eu acho que, como você está dizendo, eu acho que aí já há pelo menos um roteiro, um esboço já muito claramente articulado. Quer dizer, eu não creio que nós estejamos nesse momento à beira de um fracasso. A gente, na sua opinião, então, o saldo não é um fracasso, não é uma decepção absoluta. Eu não sei, quer dizer, isso é só na base de uma experiência que eu tive. Eu acho que provavelmente há dois ou três pontos aqui que estão pegando ainda, entende? Mas a estrutura, as linhas básicas do documento estão aí. Eu queria ouvir o Celso, na sua opinião, esse resultado. Qual é? De 0 a 10, que nota a gente pode dar isso? Não são só os repórteres que não estão dormindo, não. Os nossos companheiros da ONG e do movimento social também. Eu imagino. Em realidade, nós não temos segurança de que isso que está sendo discutido aí é o que vai sair da conferência. As informações que nós temos, e com muita dificuldade, porque as ONGs estão tendo dificuldade para ter acesso às informações, é de que existe uma discussão muito grande, parece que a Europa não aceitaria assinar isso da forma como está. Além dessa discussão... É, está colocando entradas, né? A gente soube disso aqui. Além dessa discussão também... Apesar que a Europa, por enquanto, você é quem tem as metas mais ousadas, na verdade, né? Sim, por isso mesmo. Então, deve ser mais na formulação do documento do que propriamente com metas, né? O que está pegando. Parece que sim. Nós temos, assim, uma dificuldade muito grande nesse momento de saber o que está acontecendo lá dentro. Porque as reuniões estão a portas fechadas. Mas eles que estão lá... Porque eles estavam dizendo, eles que estão lá não estão conseguindo, né? É. E as ONGs, que até há pouco, até dois dias atrás, estavam tendo acesso bem grande aos espaços e tal, agora estão com acesso muito restrito. É, houve uma espécie de overbooking, né? Quer dizer, eles fizeram um excesso de credenciamento e não tinham espaço para aquelas pessoas todas. Agora, é interessante o que você está falando, porque me dá também um pouco a impressão que coincidiu com a chegada dos principais líderes mundiais. É, foi liberado. Né? Por um lado. E é curioso, porque eu acho que até a atuação mesmo do Obama ficou muito aquém do que era esperado. Eu tenho sempre a impressão, não sei se o senhor concorda comigo, que às vezes o Obama fala um pouco para o público interno dos Estados Unidos. Ele fala assim, não sei se vai haver um resultado em Copenhague, mas os Estados Unidos vão continuar fazendo a sua parte. Mas, assim, não deveria ser os Estados Unidos, justamente, que é o maior gemão do mundo, que deveria revocar o resto dos países em direção a uma meta mais ousada. A gente sabe que existem problemas lá para que seja feito isso. Ele não conseguiu aprovar uma lei no Senado ainda, então, dificilmente poderia ser essa locomotiva. Mas aí ele... Mas olha só, mas ele não fez aquela manobra para levar em conta de que era uma coisa da saúde. Quer dizer, ele... E aí conseguir mais liberdade para trabalhar o tema. Se o senhor quer se descolar um pouco do Congresso, né? Então, assim, ele, às vezes, ele... eu acho que ele manda sinais trocados, confusos. A gente vai acompanhar ao vivo aí, Leilani? Não, não. São imagens mais cedo da conferência, imagens anteriores. Pois é. A gente... já que a gente está falando um pouquinho aqui dos discursos do Obama e tal, vamos falar sobre uma outra coisa aqui que aconteceu hoje também, lá na conferência, o tão polêmico, sempre polêmico, o presidente da Venezuela, Hugo Chávez. Ele usou uma antiga comparação para criticar o presidente Obama. Vamos ver. O líder venezuelano disse que sentiu em Obama o mesmo cheiro de enxofre que percebeu no ex-presidente americano, George Bush. Essa frase, claro, lembra o discurso de Hugo Chávez na Assembleia Geral da ONU há três anos. Chávez também disse que não vai assinar a declaração final da conferência. Segundo ele, qualquer documento apresentado será antidemocrático. Tem muita gente também fazendo marola, né? Acho que tem lá, tem uma situação lá também, que vira palco, né? Os holofotes do mundo todo estão virados para lá. E aí, a cada momento é hora de alguém aparecer e brilhar um pouquinho, né? É, como na Assembleia Geral, né? Que ele falou que não estava mais com cheiro de enxofre em outubro, pô. Peraí, tem alguma coisa errada com o Hugo Chávez. E em setembro ele esteve lá na Assembleia Geral e disse que não estava mais com cheiro de enxofre. Peraí. Por isso que a gente diz que ele é polêmico. Mas então, seguindo o nosso raciocínio aí. O que se espera é que esses, que fiquem poucos pontos em aberto. E o que vai acontecer com esses pontos que não for possível chegar a um acordo? Então, veja, muitos pontos ficam em aberto. Porque você tem parâmetros. Aqui são só parâmetros, linhas gerais, né? Mas você tem que definir, por exemplo, como é que vai ser feita a verificação. Você tem que definir como é que vai ser feito o financiamento. Então é mais uma carta de intenção. Você tem que ser feito, tem que definir como é que vai ser feita a transferência de tecnologia. E para cada uma dessas coisas, há um parágrafo que prevê um fundo, um mecanismo, um... A organização desse fundo, a direção desse fundo. Um alto comitê de pessoas notáveis e tudo. Enfim, isso aqui é apenas, digamos, um... Um esqueleto. Um mínimo denominador comum, né? Que se pode alcançar nesse momento. Só para concluir, né? Não é um documento preciso, completo, que encerre... Mas normalmente é assim, ministro? Mas o senhor estava colocando a sua experiência. Em outras reuniões, normalmente é isso que acontece no final ou foi extraordinário? Quer dizer, era possível ter chegado a um documento mais preciso? Olha, eu acho que ter chegado a Copenhague sem que já o essencial estivesse acordado, já criava uma margem de risco imensa. Da coisa não dar certo, entende? Mas, então, naturalmente, que não era possível esperar que houvesse um consenso sobre uma coisa orgânica, completa e tudo. Por mais que se desejasse, vários países desejavam, mas não era possível. Então, eu creio que era uma questão de buscar um mínimo denominador comum, porque a outra alternativa seria o fracasso, que é perfeitamente possível, porque você chegar nesse... E já houve vários, por exemplo, no caso da AMC, eu estava presente, houve a conferência de seatro que foi um fracasso, que foi um golpe terrível sobre a AMC. Pois é, tem essa questão, né, que se chegou na conferência com muitas coisas ainda em desacordo, vamos dizer assim, ou não 100% acordadas, se esperava dificuldades. O que nós estamos imaginando é que o que vai conseguir sair da conferência é um acordo político. Nós queríamos um acordo legal. Técnico. Que definisse responsabilidades, que pudesse ser cobrado. Comprometesse. Que os países se comprometessem. Parece que estamos longe disso e parece que, principalmente, Estados Unidos e outros países estão querendo empurrar isso para o ano que vem. A definição de metas... Já que a gente está falando dessa dificuldade de se chegar a um acordo, vamos ver o que é exatamente que a gente está se referindo aqui. Porque ao longo dessas duas semanas surgiram muitos entraves. Vamos ver, então, especificamente quais foram os principais pontos de discórdia da conferência. O tamanho do corte nas emissões de gases estufa dos países ricos. Os cientistas recomendam entre 25% e 40% de corte até 2020 em relação a 1990. Mas a maioria das promessas fica abaixo disso. Os países emergentes, especialmente os maiores, como Brasil, China e Índia, também são pressionados a apresentar compromissos de redução das emissões. O ideal seria uma redução de 15% a 30% em relação ao que esses países emitiriam se nada fosse feito. Ajudar os países pobres a enfrentar os efeitos do aquecimento global e desenvolver as tecnologias necessárias vai custar dinheiro. E quanto os ricos vão pagar por essa adaptação ainda permanecem abertos. Como ter certeza de que os países vão cumprir as promessas de cortar as emissões? Esse ponto se tornou um problemão em Copenhague, especialmente por causa da China, que se opõe a qualquer supervisão internacional dessas emissões. Bom, a gente vai para um rápido intervalo. Continuamos com os nossos convidados aqui. Daqui a pouquinho a gente volta e segue falando sobre a conferência do clima e sobre esses pontos divergentes e a repercussão do discurso do presidente Obama. Um instantinho só e a gente volta com mais COP15. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.